Bom dia, televidentes! Muita Pio Morales. Muita Joshua. Nosso bem-sinhado são contra-planta. Bom dia, televidentes! Agora que nós estamos vivendo um pouco de maniche de sope, o que nós estamos fazendo aqui é que nós estamos tratando para cosechar o maniche de sope de mesmo tipo de poche chiquito aqui. Então, para o retorno para a cidade de casa, tem um poche aqui para não ter maniche de sope, para não ter maniche de sope. Se você virar bom, já não comecei a sacar um tapu de caba, com uma chance que vai resultar um êxito. Tenho conta bom com o poche que eu estou usando. Um poche chiquito, com um poche... É a altura de 30 centímetros, a altura de 30 centímetros, se você notar. ou deixar, mas a chiquito você estou usando. O que também confio quereia explica que cada mata tem um poche. Você já assina e mata é só peça do que está. Televidente, na não, nós vamos ao final do programa. A nossa vista. Ok! Tchau, tchau.